Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as preciosas informações. Importante pedido de Melchizedek. O amor, é o poder que libertará a todos. Amados, eu venho nas asas do amor. Trabalhadores da luz, pedimos que se unam, e combinem suas energias com o desdobramento do plano divino para a terra, e todos os seus habitantes. Por favor, almeje o bem maior, e o melhor resultado na união, para enviar o seu amor, a fim de adicionar maior luz, e um maior quociente de amor, ao campo de força coletivo que cerca o seu planeta, pois neste momento, o amor, é o poder que irá liberar tudo, e todos vocês, têm uma grande abundância deste poder em seus lindos corações. Saiba que cada um de vocês, ainda experimentará uma liberação pessoal, de todas as qualidades e hábitos restantes, que não se alinham com a luz superior que são, e que pode haver uma limpeza mais profunda ocorrendo, dia a dia. Por favor, sejam pacientes com vocês e com os outros. Ao liberar o que está errado, você será renovado e revigorado, por um maior influxo de energia. Isso, por sua vez, vai acender a força primária dentro de você, que vai subir pela sua espinha, e começar a ativar seus fios de DNA adormentes. Este processo será tão individual, quanto cada um de vocês, e se desenvolverá de acordo com a sua vontade de participar. Siga seu guia interno e tenha confiança, de que tudo está se desenvolvendo dentro de você, conforme foi divinamente orquestrado para o seu caminho particular, que foi escolhido, antes mesmo de você entrar neste mundo. Permita que a luz que há em você, brilhe com grandeza e radiância cada vez maiores. Seja o mais alegre possível, e se o que está brotando de dentro de você, não é o que se alinha com a luz que você é, celebre sua liberação de dentro, não deixe seu nível de energia, colapsando em desânimo. É uma etapa necessária que deve ser suportada, e não há como contornar isso. Passe algum tempo, todos os dias, focalizando a luz do seu coração. Sinta-o, faça-o vibrar, possua-o, irradi-o. É o poder de transformação, e você o tem em abundância. Deixe essa força permear todo o seu ser, pois todos vocês, são muito dignos do seu próprio amor, e quando direciono esse amor para vocês, grande parte da cura ocorre, à medida que os seus corações se abrem, mais e mais. Apenas estejam em um estado de amor, e abram-se completamente, para o divino dentro de vocês, e confiem que, a sua luz e seu amor, são ampliados em seus efeitos, durante estes tempos caóticos. Você nunca está sozinho durante todo este processo. Por isso, você sempre tem uma legião de seres, de dimensões superiores ao seu lado, que o encorajam e ajudam. Ao invocar a luz de Deus, que nunca falha em descer a terra, e se ancorar no núcleo do cristal, saiba que você, é o que o criador da nova história, da realidade da nova terra, e que seu serviço, desta forma, é registrado e garantido pelo Criador, e todos os servos do Criador, em todo o cosmos. O que vocês fazem, não é pouca coisa, meus amados, em matéria de heróis e heroínas, e a história que vocês escrevem, coletivamente, é vista com uma celebração, e expectativa entusiástica e alegre. Queridos, brilhem a sua grande luz e a pureza do seu ser, e criem milagres maravilhosos. Eu sou o Melquisedeque. Por Marlene Suetrisolfe. Fonte, Mensagens Celestiais. Vocês não estão aqui por acaso. Mensagem de Arcanjo Miguel. Olá, amados de Miguel, estou feliz e honrado, por falar com vocês novamente. As oportunidades vão ficando cada vez mais escassas, porque o tempo está colocando tudo nos seus devidos lugares. Sinto muita alegria, em ver que mais seres estão despertando, e aceitando nossas instruções. Qual é o nosso objetivo? Claro que é trazer ensinamentos para os peregrinos do céu. Somos como faróis de milha, para não deixá-los neste mar bravio. Coloquem diante do espelho seus corações e, observando o estado de seus sentimentos, queiram se livrar dessas energias impuras, que os colocam num estado de perturbações, medos e tristezas. Vocês são capazes de perdoarem a si mesmos? Esse é um excelente exercício, para perdoarem todas as faltas alheias. Esse é um trabalho importante, porque vocês retornarão, na origem de Deus Pai e Mãe, puros e inocentes. No perdão, a cruz que carregaram até aqui, se transformará em asas da redenção. Peço-lhes, que sintam alegria, por desprenderem de seus corpos energias tão primitivas. Sintam-se leves, somente neste estado de pureza, poderão entrar noutras dimensões mais sutis. Conforme a grande luz se aproxima, se vocês estiverem com suas mentes elevadas, seus corpos irão ganhando luz e brilho, e quanto mais amor absoluto vocês conseguirem vibrar, mais luz, muito mais luz conseguirão emitir. Sintam a alegria de se sentirem leves, alegria da sensação de liberdade. Deixem-nos ajudá-los. Para nós, é muito gratificante vê-los chegando nesta linha de chegada. Estão um tanto quanto esfolados pelas lições da vida, mas o galadão da vitória de Jesus, é maior que todas as dores. Estão ocorrendo muitas transformações na terra, e em todos os reinos, vocês podem perceber isto. Os incrédulos dirão que sempre foi assim, mas vocês sabem, que isto vocês nunca viram, e nem experimentaram. Isto não é uma opção ou uma escolha, isto é a colheita da semeadura, dos tempos idos. Vocês não estão aqui por acaso. Queiram ser sobreviventes, para ajudarem na restauração da nova terra. O momento de ascensão de suas vidas, já teve início. Entreguem-se a esse processo, de purificação de seus corpos, para que tudo aconteça naturalmente. Vocês tiveram aulas teóricas, agora vamos por em prática, todas as lições. Vocês devem sintonizar-se, com as energias das nossas naves de resgate. Existe um exército à espera de vocês. Compartilhem essas experiências, porque há muitas almas prontas para despertar, e mais ainda, prontas para serem curadas. Eu sou Miguel, Comandante Estelar. Desejamos redenção, e libertação de suas matérias. Amor absoluto, em todas as fronteiras. Confiem. Por Edna Schoen. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória do Castelo Transcrição e Legendas Pedro Negri